Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver suspenso repasse de royalties do petróleo para municípios do Rio de Janeiro. União estável paralela não pode ser reconhecida ainda que iniciada antes do casamento. E ainda, réu agredido pela polícia durante flagrante no Rio é absolvido. Tudo isso e muito mais você confere no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!